Olá, meus amigos! Estou aqui. Será o que tem para hoje, hein? O que será que tem para hoje, para o nosso dia começar? Será que é uma coisa gostosa? É uma receita, gente, que eu nunca fiz, tá? Eu vou fazer aqui, não arrisquei a fazer fora daqui do vídeo, vou fazer aqui com vocês, para ver se essa receita dá certo, tá bom? Então, gente, a surpresa vai ser um empadão de iogurte. Isso, gente, a massa dele leva iogurte e não leva muitos ingredientes, só leva iogurte e manteiga, eu acho que é isso, mas na hora a gente vai ver aqui sal, tá, gente? Então, agora nós vamos começar a fazer o nosso empadão, tá bom? Então, olha aqui, vem comigo, gente. Estou gravando sozinha, hein? De novo. Estão vendo aqui, gente? Está dando para ver, né? Então, aqui, gente, na minha receita, deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Ó, gente, na minha receita fala que é para a gente colocar duas xícaras, duas xícaras de trigo, tá? Mas leva mais trigo. É para começar com duas xícaras de trigo, eu estou fazendo essa maior, tá? Não coloquei muito cheio, não. No nível que a gente toma café, coisa, né? Então, gente, duas xícaras de trigo e agora... Então, gente, duas xícaras de trigo eu já coloquei. Na receita fala que é para colocar 200 gramas de margarina. Isso aqui tem 500 gramas, né? 200 gramas de margarina. Então, eu acho que deve ser aqui umas 200 gramas, né? 200 gramas de margarina. Esse potinho aqui, gente, ó, é de 200 gramas. E 200 gramas de manteiga. Então, são margarina e manteiga. Então, são um total, gente, é 400 gramas, tá? 200 de margarina e 200 de manteiga. É o que a gente vai gastar para fazer esse nosso empadão. Então, agora, gente, a gente vai amassar isso aqui. Está até meia dura ainda a manteiga. Eu vou esperar amolecer um pouquinho. Vou amassando devagarinho, né? Para fazer... É falar que fala que é para a gente fazer uma farofa. Então, tem que usar a mão aqui para fazer uma farofa com essa massa, tá bom? Então, já vou fazer uma farofinha. Olha, pessoal, eu juntei as duas xícaras de trigo com a 400 gramas de... 200 de margarina e 200 de manteiga. Então, a minha receita fala que é para colocar agora o iogurte. Então, gente, eu vou colocar. Colocado o iogurte, tá? Então, agora a gente vai mexer. Aqui fala que é para a gente acertar o sal. Mas eu só vou acertar o sal depois, porque agora tem muito sal, né? Por causa da manteiga, margarina, tem muito sal. Então, está falando aqui para a gente misturar. Vai ficar uma massa mole, tá mesmo? A massa mole, que é para a gente misturar o trigo. O trigo, vamos ver se duas xícaras e meia mais vão ser suficientes. Eu acho que eu estou achando que está tão mole. Uma. Gente, aqui tem uma e meia. Uma e meia. Falta uma ainda. Vou colocar aqui e vou mexendo para a gente ver se vai ficar uma massa de empadão, né? Então, agora eu vou mexendo aqui para ver o que vai dar. Aí, depois eu acerto o sal. Tá, gente? Aí, pessoal, eu já coloquei as duas xícaras de trigo para iniciar, né? Coloquei agora mais uma xícara e meia e falta mais uma xícara. Eu vou colocando agora, eu vou colocar uma xícara aqui, ó. Mas agora eu vou colocando aos poucos dentro da... Dentro aqui da bacia, tá, gente? Colocando aos poucos para ver o ponto. Porque se a gente colocar às vezes não precisa de tudo, às vezes precisa. Então, a gente vai colocando de acordo com o que precisa. Tem que colocar a mão agora na massa. Olha, pessoal. Já coloquei o restinho. Realmente leva, não leva mais que quatro xícaras e meia de trigo. Tão vendo, ó? Agora eu vou acertar um pouquinho de sal, ó. Ó, vou dar umas pitadinhas de sal. Porque a manteiga tem sal. A manteiga tem sal e a margarina tem sal. Então, é só acertar o sal agora, tá? Olha aqui, gente, que massa bonita que fica. Olha. Olha que massa linda. Tão vendo? Dá certinha, gente, a receita. Olha, vai ficar uma massa boa, gente. Agora eu vou pegar o pirex, para a gente abrir a nossa massa aqui no pirex, tá bom? Vamos agora, gente, ó, forrar o nosso pirex, tá bom? A massa é muito gostosa de se manusear. Tá vendo? Ó, facinha, ó. De abrir. Não é uma massa difícil. Ó, gente. Tá vendo? Bem gostosinha de fazer. Então, agora eu vou encher, forrar todo o pirex e já volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Bye, bye. Aqui, pessoal, já formei toda, já forrei toda a forma. Tão vendo, ó? Toda forradinha. Agora eu fiz esse molho, olha, de frango. O molho que você faz em casa, com cebola, coloca todos os temperinhos, azeitona, cheiro verde, tomate, caldo de galinha. Eu dei uma engrossadinha com trigo. Agora eu vou colocar ele aqui, gente, ó. Tão vendo, ó? Ó. Nossa, tá um cheiro, gente. Eu queria que tivesse uma câmera que passasse o cheiro para vocês verem que delícia. Tinha que fazer, mas qualquer dia eles vão inventar, né? Eles inventam tudo. Vão inventar uma câmera que faça o cheiro para vocês sentirem, gente. Gente, que cheiro bom que está isso aqui. Muito cheiroso, estão vendo? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tampa, tá bom? Então eu vou colocar essa massa aqui, ó, que sobrou, num plástico para abrir para fazer a tampa e já volto, tá? Aqui, ó, pessoal, estão vendo, ó? Eu aproveitei essa cola de açúcar. Eu guardo porque elas são grossas e para essas horas serve, né? Aí eu vou fazendo assim, gente, ó. Vou abrindo assim, ó. Para poder dar, ó, naquela, naquele pirex. Tá vendo? É mais fácil abrir assim, gente. Tá? É mais fácil abrir assim porque abrir de outro jeito. Porque assim, ó, dá o tamanho certinho para você colocar lá. Aí você só vai e mede, tá bom? Aí vocês fazem assim. Gente, estão vendo, ó? Eu tô medindo aqui, ó, vai dar certinho no nosso pirex. Certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Viro essa daqui para trás. Estão vendo, ó? Agora eu faço isso, ó. Uh, quebrou. Peraí, gente. Quebrou aqui. Ó, gente. Quebrou. Nada que não possa ser consertado, né? Só a gente. Dá um jeitinho assim, ó. Estão vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente vai fazendo assim, ó. Tá vendo? A gente pega, já vem aqui, dá uma emendadinha. Ó. Estão vendo? Vai emendando. No final sai tudo certinho. Tá vendo, gente? Ó. Vai acertando. É só ter carinho, boa vontade, né? Tudo feito com carinho, gente. Sai bem feitinho, sai bonitinho. Aí aqui, gente, onde tá aquilo ali, ó. A gente faz uns enfeitezinhos, né? Fazendo assim, ó. Ó. Isso aqui tá até grande. Vou fazer mais fininho. Fazendo assim. Tá vendo? Estão gostando, gente? A gente improvisa aqui alguma coisa, tá vendo? A gente vai improvisando, vai enfeitando, que o negócio vai ficando bonito. Ó. Olha só. Já tá mudando a cara, né? Ó. A gente pega. Vai fazendo assim, ó. Faz uma bolinha, coloca aqui no meio. Aqui, ó. A gente só vai alisando. Depois a gente vai passar a gema. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Vou acabar de arrumar ele aqui, tá? Agora, pessoal, já arrumei o nosso empadão. Tá vendo? Agora, eu vou passar a gema. Eu coloquei a gema, gente, com um pouquinho de café. Eu misturo a gema com o café, que dá uma cor bonita nesses negócios assim que passa gema. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome agora. Esse negócio passa gema, assim. Aí, a gema com o café. Aí, a gente passa, ó. A gema com café. Eu coloquei café aqui pra dar uma corzinha, que na hora que ela assa, fica uma cor bem bonita, gente. Tá vendo? Ó. Agora, gente, eu vou levar pra assar, tá? Daqui a pouquinho eu tô voltando com o nosso empadão. E vou, gente, sobrou um pouquinho de massa ali, eu vou fazer umas empadinhas pequenininhas, tá bom? Enquanto ele assa, tá bom? Até mais! Olá, pessoal! Tô aqui pra mostrar pra vocês a receita do empadão. Ficou pronto, gente. Mas tive um desastre culinário aqui em casa. Vocês não têm noção, tá? Vocês vão me perdoar. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão me perdoar. É porque toda hora tava chegando visita aqui em casa. E, gente, apertando o campainha e o empadão no forno. Teve uma hora que eu fiquei conversando a mais. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Pois é. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou o empadão. E eu fiz também umas empadinhas, como eu te falei. As empadinhas ainda ficaram legais. Mas eu vou mostrar o empadão. Não ficou tão ruim, não, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou depois da tragédia culinária. Olha, gente. Tão vendo? Ele passou do ponto. Passou do ponto. Mas as empadinhas não. Tão vendo, ó? Ó, tá vendo? A empadinha não passou do ponto, não. Só um empadão. Então, gente, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir a empadinha. Porque ele tá muito quente. Tá muito quente, gente. Eu acabei de tirar essa empadinha do forno. Tá pelando. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A empadinha. Nossa. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela saindo fumaça, ó. Tão vendo? Ó, saindo fumaça. Ó. 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 Saindo fumaça. Então, eu vou provar essa delícia. Hum. Hum, gente. A massa é boa. Hum. É gostosa, gente. A massa é com iogurte. Hum. 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 Soltinha, fofinha. Olha, gente. Hum. Muito gostosa. Gente, esse empadão, você pode rechear ele também com catupiry, requeijão cremoso em cima. Eu esqueci, gente. Eu tava com requeijão na geladeira e esqueci. Se eu não colocar na frente aqui, eu esqueço. De colocar, depois do recheio de frango, você enche ele todinho de requeijão, catupiry e forra. Fica muito gostoso, gente. Então, pessoal, vou ficando por aqui com esse desastre culinário, mas em todas as casas acontecem isso, né? Aqui não é a primeira vez, porque eu não tô mostrando em tempo real aqui o que tá acontecendo. Então, aqui não é a primeira vez. Na casa de vocês também já deve ter acontecido isso, né? Então, gente, eu deixo aqui essa receitinha de empadão com massa de iogurte, muito gostosa, gente. Muito saborosa. Vale a pena fazer, tá? Uma massa diferente, mais uma receitinha diferente pra gente. Então, eu fico por aqui. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, das minhas receitas, dê um joinha aí, gente. Deixem nos comentários, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, tá bom? Deixem nos comentários, assinem o sininho, ative o sininho. Pra vocês receberem notificações, que todo dia eu venho com o maior prazer do mundo fazer essa receita pra vocês, tá bom? Então, meus amigos, minhas amigas, beijo pra todas vocês. Daqui um dia eu vou falar o nome das pessoas que eu tô deixando nos comentários. Vou mandar um beijo pra todo mundo, tá bom? Até mais, pessoal!